Um manancial de vida. Vamos meditar na Palavra de Deus. Muito bem meus amados, Evangelho segundo escreveu o Evangelista João, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 8, nos diz assim, Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não há fruto, ele corta. E tudo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela Palavra que lhes tenho falado? Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem. E lhes será concedido. Meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Louvado seja Deus. Muito bem, amados, nós queremos meditar nesse momento, nessa palavra, ligados na videira verdadeira. Jesus, através dessa parábola, ele fala aos seus discípulos. E como você pode bem perceber, quando Jesus está falando aos seus discípulos, ele está ensinando-os a permanecerem na sua palavra. Meu amado irmão, uma coisa o homem precisa entender. Se nós aceitarmos Jesus como nosso Salvador, nós precisamos estar ligados na videira. Porque senão, meu querido, como disse a sua palavra, nós seremos lançados fora. Já no final do ministério de Jesus, ele foi para Jerusalém. E logo depois da Páscoa, ele começou a dar as últimas instruções aos seus discípulos. Então, ele começou a falar-lhes, dizendo que ele é a videira verdadeira. E nós somos os ramos. Ou seja, nós fomos enxertados nele para podermos produzir bons frutos. O Pai é o lavrador e, por isso, busca em nós frutos bons, que se possa aproveitar para o consumo. Meu amado irmão, eu quero falar com você a respeito dessa palavra. E em três tópicos, eu quero explanar para você, rapidinho aqui, essa palavra que Jesus nos fala. E meu querido irmão, entendendo o primeiro tópico, produzindo bons frutos. No versículo 4 e 5, ele nos afirma que, se não estivermos ligados na videira, não poderemos produzir bons frutos. Ele é a videira e nós os ramos. Se estivermos ligados nele, poderemos produzir frutos bons, agradáveis e saborosos. Meu querido irmão, uma coisa que eu não consigo entender, é quando uma pessoa diz que não quer mais congregar, não quer mais participar das coisas da igreja. Meu amado irmão, olha o que Jesus está dizendo. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. E ele diz no versículo 2, todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta e todo que dá fruto, ele poda. Entendeu? Todo ramo que está nele, ele, e não produz fruto, ele corta, tira fora. E aquele que dá fruto, ele poda. Por quê? Para quê? Você que conhece um pouco de agricultura, eu nasci na colônia, nasci no interior, me criei até os 14 anos na colônia. Queridos, não entendo muito de agricultura, mas um pouco eu entendo. E o que eu entendo eu posso falar para você. Amados, quando uma árvore, quando uma árvore, ela produz fruto, o agricultor vai lá e poda ela, corta os galhos que estão secos, aqueles galhos que não estão bem, que estão querendo morrer. Ele corta fora, ele poda, para que a árvore possa se renovar e dar frutos novamente. Mas, quando a árvore para de dar frutos, e isso eu posso dizer para você, porque eu tinha, por exemplo, aqui na frente da minha casa, eu tinha uns pés de pocã. E esse, a princípio, deu fruto que foi uma maravilha, mas depois ele começou a ficar ruim e não teve o que fazer, acabou secando, acabou morrendo. E sendo assim, cortei-o e lancei fora, queimei. Assim, querido, é, Jesus falando aqui a respeito da videira, verdadeira. Quando ele diz que nós somos os ramos, meu querido, todo ramo que não estiver produzindo fruto, ou que estiver feio, danificado, ou secando, vai o agricultor lá e poda, corta fora. Assim é, querido, nós, na nossa vida cristão. Meu amado irmão, a gente encontra, às vezes, por aí, pessoas que estão na igreja, mas não produzem nada que seja bom para o reino de Deus. E Jesus falando aqui a respeito dessa parábola, ele está dizendo que ele é a videira e nós os ramos. E se nós estivermos ligados nele, poderemos produzir bons frutos, agradáveis. Amado, deixa eu falar uma coisa aqui, para você que é cristão, você que está na igreja. Agora, meu irmão, Deus me chamou para pregar o seu evangelho, Deus me chamou para ser um profeta nessa terra. E, amados irmãos, muitas vezes, o que Deus tem para falar para nós não é muito aceitável. Por quê? Porque vai confrontar o nosso ego, muitas vezes confronta, vem de encontro a nós. Jesus, quando está dizendo aqui, ele diz, olha vocês, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Amados, quando nós aceitamos Jesus como o nosso salvador, nós vivíamos uma vida terrível, uma vida toda errada. Nós praticávamos tudo que era coisa que desagradava a Deus. Portanto, produzimos frutos podres, frutos ruins, frutos que não dava para aproveitar. E, deixa eu falar uma coisa para você aqui, muitas vezes, talvez você já tenha passado por isso também, mas, às vezes, a gente chega perto de pessoa que não dá para permanecer ali, porque a conversa dessa pessoa não traz paz. A conversa dessa pessoa é uma conversa agressiva. A conversa dessa pessoa é uma conversa que desagrada os nossos ouvidos. Por que, meu querido? Porque essa pessoa não está, ela não está enxertada em Jesus. E, quando isso não acontece, ela não produz algo que preste, não produz algo que seja agradável. Queridos, uma pessoa que não está em Jesus, uma pessoa que, ou está, ou que foi enxertada em Jesus, mas já está aparecendo, já está morrendo, essa pessoa não pode produzir algo que seja aproveitoso, algo que venha agradecer o reino de Deus. E muitas pessoas, não dá para permanecer perto, porque essas pessoas, até o que falam, até estar perto dela, é desagradável. Porque não sai uma palavra de edificação que edifica da boca dessas pessoas. Essas pessoas não fazem o que agrada a Deus, só fazem o que é errado. E muitas vezes a gente tem que se afastar de pessoas assim, porque senão isso acaba nos contaminando também. Por isso Jesus disse que o pai que é o lavrador, o ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto. Ele poda, ou seja, ele limpa esse fruto, ele vai agitar esse ramo, para que esse ramo produza mais fruto. Assim é a nossa vida cristã, meu querido. E muitas vezes, meu irmão, quando nós estamos aqui falando de fruto, nós estamos falando da nossa vida cristã, e aquilo que nós fazemos, aquilo que nós apresentamos, meu querido, quando fala de fruto, fala do que você fala, fala do que você faz, é isso que diz a palavra de Deus. E muitas pessoas não conseguem entender isso, porque não têm a mente aberta. Acredite, meu irmão, se você está em Jesus, a tua mente tem que se abrir, a tua mente tem que estar aberta para aceitar as coisas de Deus. E se você não consegue aceitar uma exortação do Senhor, certamente, meu querido, você já não está mais enxertado na oliveira verdadeira. E nessa noite eu venho dizer para você que produzir frutos bons é você estar enraigado na videira verdadeira que é Jesus. Só assim, se você estiver ligado na videira verdadeira, você poderá produzir bons frutos. Do contrário, você irá somente fazer coisas que desagradam a Deus, coisas que ofendem as pessoas, você irá fazer maldade, aquilo que não condiz ao ser humano. Porque nós, meu querido, não fomos criados para vivermos uma vida distanciada de Deus. E todo homem que está distanciado de Deus, todo homem que não está ligado em Jesus, esse, certamente, não tem coisas boas a apresentar. Mas deixa eu falar aqui sobre o nosso segundo item, liberdade para pedir o que quisermos. Meu irmão, Jesus dizendo aqui nos versículos 7 e 8, Ele nos dá uma garantia e uma promessa dizendo que se estivermos ligados nele, poderemos pedir tudo o que precisamos e nos será feito. Se produzirmos frutos bons ou bons frutos, assim o Pai é glorificado. Meu irmão, a palavra de Deus nos chama a atenção aqui, porque quando Jesus disse, Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim nada vocês podem fazer ou fazer coisa alguma. Entendeu, meu irmão? Por isso, querido, que o homem precisa estar ligado em Jesus em todo o tempo. Não tem como a pessoa se afastar um pouquinho de Jesus, não tem como a pessoa deixar um pouquinho de Jesus. Não, o homem tem que estar ligado com Jesus 24 horas, porque o inimigo é astuto. O inimigo aproveita as brechas, aproveita as oportunidades para fazer com que você venha se afastar de Jesus, para fazer com que você venha fazer coisas que desagradem o Espírito Santo do Senhor. Mas quando você está enraigado no Senhor, você tem a liberdade para pedir tudo o que você quer, tudo o que você precisa. E com certeza o Senhor ouve e atende. Agora, o que acontece, meu irmão, é que muitas vezes nós estamos nos afastando de Deus. Nós estamos perdendo a vontade de estar ligado com Jesus. E aí, querido, muitas vezes a nossa oração não é respondida. Muitas vezes a nossa oração, Deus não a responde. Por quê? Porque, meu querido, nós estamos distanciando-se dele. E Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Entenda, meu querido, que Deus mandou o Seu Filho para morrer por todos, mas nem todos o querem. Nem todos aceitam Jesus como Salvador. Nem todos querem servir a esse Deus. E muitos que vêm para dizer que querem aceitar Jesus, querem aceitar Jesus, mas viveram a vida da sua maneira. Viveram a vida do jeito que eles bem querem. Viveram a vida da maneira que lhe apraz. Porque muitas vezes, querido, quando são confrontados pela palavra de Deus, a primeira coisa que falam é saírem da igreja. Ah, vou sair dessa igreja porque essa igreja aqui não me serve. Vou sair dessa igreja, vou lá para a igreja tal, lá, porque lá, lá sim, lá tem uma palavra. Lá o pastor, o pastor é manso, o pastor aceita isso, o pastor aceita aquilo. Meu irmão, se você não entrar pela palavra de Deus, se você não entrar pelo que está escrito na palavra de Deus, infelizmente você não está ligado em Cristo, você não está ligado na Oliveira verdadeira. Você pode congregar, você pode ir para a igreja que você quiser, mas se você não estiver ligado em Jesus, você vai permanecer, infelizmente, tenho que falar, você vai permanecer distanciado de Deus. Porque o homem que não estiver ligado em Jesus, não pode produzir bons frutos. Você não tem liberdade para chegar diante de Deus e pedir, e se você chega e pede, Deus não responde, Deus não te atende, porque Deus não tem compromisso com quem não quer compromisso com Ele. Liberdade para pedir o que queremos. Versículos 7 e 8, Ele nos dá garantia e uma promessa. Ele diz que podemos pedir tudo o que precisamos e nos será feito. Se produzirmos bons frutos, assim o Pai é glorificado. Deus é glorificado e por isso Deus se predispõe a nos atender, a nos ajudar, quando nós nos dispusemos a colocarmos na presença de Deus. O que muitas vezes acontece é que as pessoas não querem aceitar o julgo de Deus. Quando Jesus disse, olha, tomai o meu julgo, queridos, o julgo do Senhor, Ele disse que ele é leve, é fácil de carregar. Meu amado irmão, entenda uma coisa, quando o homem não está em Deus, quando o homem não aceita Jesus como salvador, o homem é escravo do pecado. E eu posso dizer isso para você, porque eu também já fui escravo do pecado. Eu também já fumava, eu também já bebia, eu também já fazia tudo o que não agradava a Deus. E meu querido irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, você aceita Jesus como teu salvador e Jesus não te obriga a fazer as coisas. Não, Jesus não te obriga a você se apartar das coisas, mas isso é uma opção tua de servir a Deus. Agora, quando você está servindo ao diabo, o diabo te obriga a fazer as coisas, o diabo fica insistindo com você, o diabo fica na tua mente e você acaba fazendo. Deixa eu dizer para você uma coisa, quantas vezes eu tentei parar de fumar, mas aquele desejo, aquela vontade estava no meu corpo e eu não conseguia controlar. Somente quando eu me encontrei com Jesus é que eu realmente fui livre. É por isso que agora eu entendo quando Jesus disse, Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Meu amado irmão, as pessoas vivem embaixo da escravidão do pecado, as pessoas são escravos de Satanás e não percebem. Eu era um escravo de Satanás e não percebia, meu querido. Dormindo na sarjeta, passando a noite na festança e dormindo na sarjeta. Você acha que Deus criou o homem para isso? Não, meu querido, Deus não criou o homem para andar dessa maneira. Mas infelizmente, quando o homem não obedece a Deus, quando o homem não se predispõe a servir a Deus, infelizmente, Satanás leva o homem à sarjeta. Quantas pessoas hoje estão nas drogas? Quantas pessoas na prostituição? Quantas pessoas no crime organizado? Quantas pessoas fazendo tudo o que desagrada a Deus? Porque não querem se submeter à vontade de Deus. Porque não querem aceitar esse Jesus como Salvador. Jesus disse, Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E meu irmão, como é que você é livre se você continua fazendo tudo o que desagrada a Deus? E muitas vezes você nem quer fazer isso, mas Satanás te leva a fazer. Porque você é escravo do pecado. Você é escravo do inimigo. Você é escravo de Satanás. Agora, se você estiver ligado na Oliveira verdadeira, ligado em Jesus, acredite, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus te liberta de tudo isso, para que você possa viver uma vida nova. Ele não vai te forçar a servir a Ele. Não! Jesus não vai te forçar a servir a Ele. Mas eu o sirvo. Eu sirvo a Jesus de gratidão, pelo que Ele fez na minha vida. E são quarenta e poucos anos já que eu estou servindo a Jesus. Por que eu faço isso? Por que eu estou fazendo isso até hoje? Porque eu sou grato a Jesus, pelo que Ele fez na minha vida, e pelo que Ele está fazendo. E a promessa dEle é de um dia me levar para o céu. Então, querido, eu espero que nessa noite, você entenda o que Deus está falando ao seu coração. Há uma promessa de Deus. Terceiro item, que eu quero falar para você nessa noite. Escolhidos e nomeados por Ele. Escolhidos e nomeados por Ele. Nos versículos 15 e 16, Ele reafirma a promessa, dizendo que já não vos chamaria de servos, e sim de amigos. E acrescenta, dizendo que foi Ele que nos escolheu, e nos nomeou para irmos e produzirmos frutos que glorifiquem o Pai, e assim possamos alcançar do Senhor tudo aquilo que necessitamos. Foi Ele. Foi Ele, querido. É Jesus que te chama. É Ele que está te chamando. É Ele que está te escolhendo para que você seja uma nova criatura em Jesus. E comece a produzir frutos dignos de arrependimento. Uma pessoa que se arrepende, uma pessoa que praticava o mal, uma pessoa que vivia no pecado, uma pessoa que andava fazendo tudo que desagradava a Deus, essa pessoa se arrepende, e ela passa a fazer aquilo que agrada a Deus. Ela passa a fazer aquilo que Deus se agrada. Meu querido, aquele que roubava já não rouba mais. Aquele que adulterava já não adultera mais. Aquele que fornicava já não fornica mais. Aquele que assassinava já não vai mais fazer isso. Porque, meu querido, teve um encontro com Jesus. Jesus mudou a sua vida. Foi Jesus que nos chamou e nos escolheu para que nós possamos produzir bons frutos e o Pai possa ser glorificado. E quando nós fazemos isso, alcançamos aquilo que desejamos, porque Deus ouve a nossa súplica, a nossa oração. Como eu disse, Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Deus não tem compromisso. Se você não quer servir a Deus, se você não quer fazer a vontade de Deus, você não pode exigir nada de Deus. Como é que você pode exigir alguma coisa de Deus? Como é que você pode reclamar alguma coisa de Deus se você desobedece a Ele, se você não se submete à vontade dEle? Nós, como Pai, eu sou Pai, e nós, como Pai, muitas vezes, querido, nós nos deixamos levar pelas nossas pelas nossas atitudes. E como Pai, querido, muitas vezes, nós exigimos de nossos filhos que nos obedeçam. Filho, se você não obedecer, não vai ganhar tal coisa. Filho, se você não for obediente, não vou fazer isso por você. Não faço aquilo por você. É isso, querido, que muitas vezes os pais fazem com seus filhos. E se você chama Deus de Pai, então você acha que é diferente? Ou você pensa que é diferente? Não, meu irmão! Se nós temos Deus por Pai, se nós queremos servir a esse Deus, nós precisamos nos submeter à sua vontade. E muitas vezes, querido, a sua vontade confronta os nossos interesses, confronta a nossa vontade. Ele afirma ou reafirma a promessa dizendo que já não nos chamaria de servo, e sim de amigos. Meu irmão, quando você aceita Jesus quanto é o Salvador, quando você se submete à vontade do Senhor, Jesus diz que ele já não te chama mais de servo. Ele vai te chamar de amigo, porque amigo, querido, é aquele que sabe, que conhece, que tem intimidade com o seu amigo. O servo não é assim, querido. O servo não sabe o que o seu Senhor faz. O servo não tem intimidade com o seu Senhor, mas o amigo, sim. O amigo conhece a sua vontade. O amigo conhece o seu segredo. E Jesus nos chama de amigo. E acrescenta que foi ele que nos escolheu. Jesus te escolheu. Jesus me escolheu para que eu e você sejamos amigos dele. Assim o Senhor, alcançar do Senhor, tudo aquilo que necessitamos. E eu quero concluir, eu quero concluir essa palavra, porque as horas estão indo, dizendo que Jesus nos chamou para sermos seus discípulos através do nosso testemunho, ganharmos almas para o seu reino. Mas, para que isso aconteça, o mundo precisa ver Cristo em nós. E isso só é possível através dos frutos que produzimos. Ainda ontem eu estava falando de Jesus e estava falando que não adianta eu falar, não adianta nós falarmos que somos servidores de Jesus, que seguimos a Jesus se os nossos frutos, se as nossas obras não mostram isso. Agora, quando os frutos que produzimos mostram isso, as pessoas podem ver através disso que realmente nós conhecemos Jesus. E é isso que muitas vezes precisa haver em nós. que as pessoas possam ver que nós somos diferentes, que Jesus está em nós e que muitas vezes os nossos frutos são diferentes daqueles que vivem ao nosso redor. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros ou fico dos abrolhos. Mateus 7 e 16. É Jesus falando isso porque quando Jesus diz que pelos frutos os conhecereis, ele está falando das nossas obras, das nossas atitudes, as pessoas nos conhecerão ou conhecem que somos discípulos de Jesus é pelas nossas obras, pela nossa atitude, pela nossa maneira de viver, pela nossa maneira de vestir, pela nossa maneira de andar. É isso, querido, que Jesus quer de nós. Que nós estejamos ligados nele, que nós estejamos ligados na oliveira verdadeira. Porque, meu amado irmão, infelizmente, muitas pessoas não querem se submeter à vontade do Pai. Por seus frutos os conhecereis. Amado, glorifiquemos ao Senhor com o nosso corpo, alma e espírito, a fim de que todo o nosso viver seja para engrandecer o reino do Pai e com nossos frutos possamos ganhar almas para Cristo e sermos participantes do seu reino. Louvado seja a Deus. Oh, aleluia. Oh, glória. Meu irmão, eu quero encerrar essa palavra aqui dizendo para você, você que me ouviu nessa noite, que se você estiver ligado na videira verdadeira, você produzirá frutos e frutos em abundância. E assim, o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Portanto, esteja ligado na oliveira, porque Deus tem uma obra na sua vida. Amém, meu querido? Amém, meu irmão? Que Deus abençoe. Milagres. Um fruto da fé de quem acredita no impossível. Chegou a hora do seu milagre. Ore a Deus, tenha fé e verás o impossível acontecer, porque tudo é possível ao que crieis. Momento de oração. O seu milagre ao seu alcance. Oremos. Pai querido, ah, Senhor amado, como precisamos, Senhor, estar sempre ligado na videira verdadeira. Senhor, e quantos ainda precisam, Senhor, se ligarem na oliveira verdadeira. Porque, Senhor, como diz tua palavra, sem ti, nada podemos fazer. Por isso que nessa noite, Senhor, através dessa palavra, eu sei que tu tens falado aos corações. Ah, Deus Santo, fala com os teus filhos, com a tua filha, Pai. E que eles venham se aproximar cada vez mais de ti. Porque sem ti, Senhor, nada podemos fazer. Fora de ti, não há vida. Fora de ti, Senhor, não há como nós sobrevivermos. E é por isso que nessa noite eu te peço em favor de cada um dos teus filhos. Sei com eles, Pai, cura os enfermos da vida, Senhor, aquele que está debilitado, Pai. E que nessa noite a tua palavra venha tocar nesse coração e que eles sejam edificados em ti para a glória do teu nome, Senhor. Assim eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Amém. Amém.